Muito bem, agora vamos a alguns exemplos mais práticos com duas vozes apenas para facilitar a identificação. Porque na explanação, ou vendo todas as notas de uma vez, em todas as vozes, fica mais difícil de identificar o problema. Com duas vozes apenas, fica bem claro. Aqui nós vemos mi, sol, lá, ré. O contralto aqui está cantando uma nota mais aguda do que o soprano cantava anteriormente. Então, é uma sobreposição. Vamos ao próximo. Aqui, novamente, soprano e contralto. O contralto, novamente, canta no segundo acorde uma nota mais aguda do que o soprano cantava anteriormente. Então, outra sobreposição. No segundo acorde, o contralto, que é a voz mais aguda, ela canta uma voz mais grave do que a voz mais grave anteriormente cantava, certo? Si é mais grave do que o dó. Então, há um cruzamento. Então, uma voz mais aguda cantou algo mais grave que a voz mais grave no acorde anterior. Então, um cruzamento. Ou, desculpa, uma sobreposição. Sobreposição. Outro exemplo. Nós temos aqui o baixo e o tenor. O baixo está cantando uma nota mais aguda do que o tenor cantava anteriormente. Então, essa é outra sobreposição. Outro exemplo de sobreposição, certo? Vamos ver. Esse aqui é um exemplo muito gritante. O soprano cantando o mi, o contralto cantando o mi. Depois, o soprano canta o dó grave, bem grave. Então, é um salto muito grande, né? Mas não importa. Nesse nosso caso, o que a gente está atentando é pelo seguinte. É para o seguinte. Eu tenho aqui o mi, que é mais grave do que o dó. Então, a voz mais aguda está cantando mais grave do que a voz mais grave estava cantando no acorde anterior. Outro caso. Contralto e tenor. Então, uma voz mais grave, o tenor, está cantando uma nota mais aguda do que a voz mais aguda, que é o contralto, estava cantando. Então, essa aqui é uma sobreposição. Observem que não importa muito que nota ou que acorde é. Vendo que eu coloquei a nota ré e a nota mi, não importa que nota é. O que importa para acontecer a sobreposição é esse fenômeno apenas, da nota ser mais grave ou mais aguda no acorde anterior, certo? Bom, então é isso. Obrigado. Obrigado. Obrigado.